Quero começar hoje com uma história pessoal. Quando, brincando, na minha alta encarnação eu estudava economia, eu estava procurando estágio. Uma das vezes que eu estava no estágio, eu recebi uma proposta, teve uma proposta de uma grande empresa multinacional de investimentos, top de linha, mas era a oportunidade que eu estava esperando na vida, naquele estágio da minha vida, estudante de economia. Muitos processos de seleção, começaram com mais de mil pessoas, tinham quatro vagas. Eu falei, vamos lá, vamos tentar, e aí vamos. E eu passei uma fase, outra fase, impressionante, não dá para contar toda a história, até que sobraram, depois de tudo que a gente passou, vários tipos de provas e dinâmicas, sobramos oito pessoas para quatro vagas. Nessa época, eu estava me fortalecendo no meu judaísmo, eu já cumpri a Shabat, eu já tinha um nível de Kachut. E depois de algumas perguntas, tinham oito pessoas, a mulher responsável falou, você é o primeiro, o primeiro. Entra, você vai falar com o sócio agora. Eu falei, ahhh, consegui! E o que aconteceu? A entrevista foi em inglês, beleza. Graças a Deus, meus pais me botaram para estudar no curso de inglês. E o cara começou a conversar comigo, tá, 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 aqui, vai, gostou. Até que ele fez a pergunta crucial. Você tem problema de trabalhar nos sábados? Eu falei, yes, eu nunca vou trabalhar nos sábados. No domingo eu posso trabalhar, no sábado não. Ele olhou para a minha cara, eu acho que ele pensou que eu caí da lua. E eu perdi a vaga. Eu falei, hum, eu não quis falar aqui uma palavra feia. Pô, eu me esforcei tanto, e por cumprir o Shabat, naquela época eu já estava cumprindo o Shabat, ainda não era tão religioso, mas eu perdi, olhei lá para cima e falei, e agora? O que é isso? Onde você está? A resposta, já vou continuar a minha história, mas a resposta está na Torá, no que a gente lê em Parachat, vai errar. Deus fala para Moshe assim, olha só que coisa curiosa. Vai daber Eloquim el Moshe. E disse Eloquim, o nome de Deus, Eloquim, para Moshe, vai yomer el Av, e disse para ele, ani Hashem. Eu sou o Deus. Tem dois problemas esse, Passuco. O primeiro problema está escrito vai daber. Deus falou com Moshe, então tá bom. Mas aí o Passuco fala de novo, e Deus falou. Por que que ele tem que repetir? Mas ele repete de forma diferente. Primeiro ele fala vai daber, depois ele fala vai yomer. No começo ele fala, eu sou Eloquim, depois ele fala, eu sou Hashem. Que história é essa? Moshe era bem, no final de Parachat, ele falou, Deus, olha só o que está acontecendo com o teu povo, você ainda pediu para eu salvar eles e ficou tudo muito pior. Deus, o que é isso? Quem é você? E Deus falou, vai daber. Vai daber é quando Deus fala de uma forma dura. Eu estava falando com você de forma dura, Moshe. É verdade. E você pensou que eu sou Eloquim. Eloquim é o nome de Deus com atributo da justiça. Você me viu como Eloquim, vai daber. Até agora eu falei com você, eu me comuniquei com você como Eloquim. Mas agora você vai conhecer de verdade. Vai yomer el Av, agora eu estou te dizendo quem eu sou. Ani Hashem. Eu sou Hashem, o atributo da piedade. Mesmo quando você não está vendo. E a partir desse momento, Deus começa a salvar o povo de Israel no Egito. A partir desse momento, agora, terminou a escravidão. Eles ainda estão no Egito, mas a escravidão terminou. Ou seja, Deus mostrou para Moshe que mesmo quando ele pensou que estava tudo tão errado. E ele pensou que Hashem é um Deus da justiça. É um Deus, Deus me livre rancoroso. Deus falou, não é verdade. É que você não viu minha essência. Minha essência sempre é Hashem. A continuação da minha história é que Hashem lá em cima, ele estava rindo. Ele estava falando, você pensou que esse era o emprego da sua vida? Eu acabei que por isso, eu acabei saindo do Brasil, terminei a faculdade, graças a Deus. Vim para Israel e tive a oportunidade de estudar a Torá e de crescer e de me desenvolver pessoalmente e profissionalmente ainda muito mais do que eu podia sonhar. Casar para mim com uma mulher que eu nunca ia encontrar em outro lugar. Naquele momento parecia que era Eloquim, mas na verdade sempre foi Hashem. E pessoal, isso é o que a gente tem que aprender. Hashem sempre está com a gente.